Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Quero mostrar mais uma oportunidade, uma parte do meu trabalho, do nosso trabalho, que é eu e o irmão Alexandre. Aí a gente aqui, como eu tenho mostrado o vídeo anterior, a parte do mundo já está concluída, graças a Deus, né? Já está pronta. Portanto é o equipamento, né? Vem um sapisco e ainda vem um reboco ainda depois, mas a parte da alvenaria já está pronta, como vocês estão vendo aí. Mas agora eu estou... Vou começar agora com o contrapiso aqui, ó. O mago, já coloquei o mago também, vocês estão vendo aí o mago, concreto. O mago já está colocado também. O muro aí, vocês estão vendo aí, o muro já está todo pronto, que eu tinha mostrado no vídeo anterior. Vocês estão vendo agora o contrapiso, já fiz as mechas já, as mechas já estão prontas. Niveladozinho aqui, ponto de cerâmica, está em ponto de cerâmica. Ainda aqui, vai ter o caimentozinho para lá, para aquela, lá vocês estão vendo, mostra ali o ralo. Aí essa água aqui vai, vai diretamente, vai cair naquele ralo ali, está vendo? Vou fazer o caimentozinho, ela vai cair naquele ralo ali, como vocês estão vendo? Olha o ralo aqui, ó. Essa água que desce, que desce tudo, ela vai cair aqui, ó. Vou fazer o caimento aqui, ó. Essa parte aqui vai ficar um pouquinho mais alto. Reparei, a água, toda a água que vinha, ela vai cair nesse ralo aqui, ó. Aí pronto. O que eu estou mostrando a vocês aí agora, essa parte já está, graças a Deus, né? Já está concluída aqui do muro. E agora eu estou pegando o contrapiso para a gente, graças a Deus, já estamos terminando a obra já aqui, o contrapiso que a gente tem aqui já está terminando. Nossa irmã Alexandre está aqui já colocando as bacias já, a cerâmica também já está tudo pronta já. Aí. Vamos dar uma paladinha, dar umas paladinhas, falar um pouquinho também ali. Aí está aí, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, já está concluído aqui do banheiro, o revestimento já acabou. Agora eu estou na fase de montagem. Estou colocando aqui no vaso, terminei de colocar aqui a descarga acoplada aqui agora. Aí eu vou colocar para toda a bacia, entendeu? É isso aí pessoal, que é a JAI, JA Construções, deixando o serviço de qualidade, entendeu? Já está prontinho aqui, eu vou só acostar aqui os parafusinhos aqui do, da tampa, entendeu? Porque aqui eu estou só instalando agora, essas a Deus, entregando a obra no prazo, bem antes do prazo, né? É isso aí pessoal, vai acompanhando aí, vai deixando o teu like aí, ó. E aí pessoal, vai aproveitando o chininho aí, quando a gente colocar um vídeo novo aí, e o YouTube mandar a notificação, aí você vai receber o vídeo de primeira mão. Entendeu pessoal? Entendeu pessoal? É isso aí pessoal, fica com Deus aí, vai acompanhando aí. Deus abençoando, vai abençoando vocês aí, entendeu? Fique na paz do Senhor aí pessoal. Tchau. Tchau.